Bom dia, como sempre eu digo nos meus vídeos, eu com essa cara de velho, de velho como sempre, acabado, vai caminhando, hoje eu venho agradecer a Deus por mais um dia e por mais um ano. Hoje eu completo 75 anos de idade, quer dizer que eu estou cada vez mais velho. E essa cara de velho aqui vai continuar, graças a Deus. Eu agradeço a todos os amigos que entraram no meu Facebook o tempo todo. Agradeço aos amigos de infância, aos amigos de serviço, meus amigos aqui da rua, os amigos do país inteiro. Meus agradecimentos. E hoje eu estou completando 75 anos de idade. É mole ou quer mais? Eu ia cantar um parabéns aqui, mas eu estou com medo de desafinar. Até que se Deus quiser, muito obrigado. E aos que já deram parabéns, eu agradeço muito. É que Deus abençoe a todos, todos nós, todos os brasileiros, para ver se tem um Brasil melhor. Abraços.